A tela azul da Metropolitana agora vai pegar fogo, porque... Ai, meu Deus! Bombô! Meu Deus, gente! Você que tá ouvindo a Metropolitana e também o canal Chupim no YouTube, a partir de agora, Big Brother Brasil 2022, a gente vai falar do Bombô. A gente tem aqui no canal Chupim uma pergunta óbvia, né? A enquete de hoje que todo mundo tá fazendo. Quem deve sair do BBB hoje? Arthur, Larissa ou Lina? Por enquanto, temos poucos votos ainda, 328. Arthur com 10%, Lina com 8% e Larissa com 82%. Caraca! O que você tá achando dessa edição? Mesmo assim já é a média. É, já tá mais ou menos a média. Vamos lá, o que você tá achando dessa edição do Big Brother Brasil? Engraçado, né? A gente assiste Big Brother há quantos anos? É, muito. E todo mundo chega e fala, não, eu conheço o Big Brother. Imagina, eu vou chegar lá e eu vou dar conta do recado. Já sei como é, o que o povo gosta, o que o povo não gosta, quem... Como é que faz pra ganhar? Sim. E não sabe nada. É verdade. Larissa e Gustavo entraram depois com algumas informações à frente dos demais participantes, mas já estão lá sem saber. Já passou a época de saber. Tem prazo de validade de informação dentro do Big Brother Brasil. E foi isso que aconteceu com eles. E o legal do Big Brother é justamente isso. dessa questão, porque as pessoas falam, gente, chama reality show. É um show de realidade. Sim. Não é produção de ficção, não é obra de ficção, não é novela. Tanto que ontem não teve aquele jogo da Discord e eu falei, gente... É, escalação pra malhação. É! Me fala quem vai ser o protagonista. Me fala quem vai ser o antagonista. Me fala quem vai ser o figurante. Que vai tomar o suco no Gigabyte. É. Muito chato ontem, né, meu? Não tem isso. Ó, por exemplo, o Tadeu Schmidt também tem que se impor na questão de fazer o seguinte. Coordenar aquele jogo. Isso. As palavras eram bobas. Mas ele poderia ter falado. Não ter falado, olha, se coloque como protagonista. Não tem que falar. É. O Pedro Scubi, eu adorei ele. Colocou o PA, que não joga nada. É. Que é mais figurante, que não abre a boca. Não sabe nem porque tá lá. Mas foi legal, porque ele falou assim, ó. Lin, você é coadjuvante. Daqui a um tempo, você vai ter um filme próprio. Então, querendo ou não, nessa loucura do Pedro Scubi, ele foi o que saiu melhor no jogo. É verdade. Eu acho que ele deu a letra ali real. Gente, não está escolhendo elenco de malhação. É. Essa questão filmográfica, mas aí você fala assim, bom, vamos fazer uma comparação. Ó, vou falar pra vocês o que é protagonista, o que é coadjuvante, o que é antagonista e o que é figurante. Faz só um exemplo que eu dei hoje lá no programa da Sônia, que foi o seguinte. Lembra do filme Ghost? Aham. O P. Goldberg era coadjuvante. Sim, sim. Ganhou o Oscar. Foi ela que levou o filme nas costas. Exato inteiro. Sim. Querendo ou não, o coadjuvante teve o papel maior do que os protagonistas. André Surak ganhou o segundo lugar. Bisbumbo, tá vendo? Sim, sim. A antagonista. Então, eu acho que... Protagonista, antagonista, é bobagem. Coloca lá, quem é o... Quem mais faz xixi? É. O que mais peida? É o mais escrovo. Exatamente. O que não é, né? O que deixa o banheiro com o cheiro mais fedido. Eu acho. Mas a produção que tá criando esses jogos de discórdia e até as provas, eu acho que eles tão com medo de fazer alguma coisa, porque, cara... Não é possível. É uma coisa mais xoxa do que a outra. As provas de bate e volta é a coisa mais imbecil. Mas sabe o que que é? Cara... Às vezes eles têm umas ideias ali, mas quando põem na prática, que eles não têm como pôr na prática, eles colocam ao vivo ali. É. Quando colocam, porque não é gravado, quando colocam ali e falam, meu, que lixo. Mas as provas não são testadas e retestadas. Mas a questão nem é a prova ser testada, a questão é o elenco. Não, não é. O elenco não traz. Não, mas a química na hora do apresentador, o que ele fala, muda tudo, muda tudo. É inacreditável. Eles não tão respeitando o Tadeu. Não, de maneira nenhuma. Nada. Sério. A Lina já deu duas com o Tadeu ontem. Ela falou, tá, deu, tá, deu. Fazendo uma piadinha, uma coisa assim, que ela quer continuar com a palavra dela. Ela gosta muito de palestrinha. Sim. Ela adora a Lina, mas assim, existem algumas atitudes... Se fosse o Tiago, o que que ele faria? Pula. É. Quem? Sim, sim, sim. Ah, não. O Leifert tá de folga. Alô, tudo bom? O Leifert. O Leifert. E se fosse o Leifert? Ele tá falando do Leifert, né? É. Se a Lina falasse daquele tipo. Não, aí já ia fazer a Escolinha do Amor. Ele já ia fazer a igreja, aquela celebração, Bravalândia, maravilhosa. É. Não, não. O Leifert. O Leifert, se fosse ele, ele não ia... Ele já ia... Se posiciona ali. O Leifert viralizou agora do Pedro Bial. Cala a boca! É. Não tem um negócio assim? Pedro tinha que ser o... Como é que chama? O Brito Júnior. Meu Deus, era muito maravilhoso. Ele é sem educação. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é bem grosso. Ele é muito grosso. Agora lembrei de mais um ranço. Tá surgindo! É, né? Aos pouquinhos, assim... Aos pouquinhos, eu vou... Nós já estamos com a geladeira quase pronta aqui, hein? É, deixa, deixa ele. Mas, ô, Vlad, você não acha que os caras... Pela edição passada ter dado tanta treta daquele tamanho... Você não acha que os caras tentaram dar uma apaziguada no 22? É, não. Mas eu acho que eles começaram a seguir um pouquinho essa escolinha do amor do Tiago. Aham. E começou errado. Ele colocou aquilo na mente das pessoas. Que é bom ter a escolinha do amor. Hum... E aí eles começaram, sabe? Mas você tem como manipular, velho? Quando você faz um negócio de fora, você tem como jogar um contra o outro e fazer um inferno aquilo. Então, mas quando começa a fazer inferno, a outra dá o balde na cabeça e aí... Não sei o que... É 880 esse povo. Não, tá tudo errado esse programa. Tá tudo errado. Quando vai ser é pra tocar o botão, é pra dar o balde na cabeça... É, pra dar a cartada na testa. A cartada na testa, né? Você fala, eu não sei. Vamos tocar uma música na Metropolitana, mas continuamos aqui com Bombô. Hoje, Vladimir Alves, da Tarde é Sua, da RedeTV, programa da Sônia Abrão, junto com a gente. E a gente tá falando de Big Brother. A gente vai continuar aqui no canal Chupim do YouTube. Se você ainda não entrou, entre, curta hoje a transmissão ao vivo e pode mandar sua pergunta aqui no bate-papo. Música. E a gente continua. Tá bom demais. Semana passada, a Larissa, até o Aleph falou que ela tinha uma premonição de que ela ia ser a próxima a sair do programa. E ela está muito certa, inclusive. Márcia Sensitiva, cuidado com o seu emprego. E aí, o que acontece? O mais engraçado é que ela falava que ela ia sair e que a Jessie ia ficar entre as finalistas. Ontem, no jogo da discórdia, a Jessie foi praticamente unânime, né? Pra não falar outra coisa, de figurante. Todo mundo enxergou a Jessie como figurante e ela defende o fato que ela não vai com a opinião dos outros e não sei o quê. Ela é chata. Ela é chata. Para um grande. Ela tem uma caixa d'água na cabeça, ela chora. Chora. Passou um mosquito, ela chora. Meu, e ela foi falando isso. Ai, Tadeu, vou tentar falar sem chorar, garota. Para. Sem noção nenhuma. Pô, um chato. Um chacoalhão. E esse, e esse... Mó criança no mercado. Não vai, não vai comer. Não vou comprar. E eu acho que a única que realmente comprou o barulho dela lá foi a Natália. Sim. Porque também não tem com quem se escorar. Mas a Natália eu gosto da Natália. A Natália é ligeira. A Natália, ela tá numa situação agora que ela entendeu o jogo. Entendeu. Ela entendeu literalmente. Ela tava só assim. Sim, ela tava dando pancada em todo mundo. Agora ela fica só de bico e marca a mira. Exatamente. Ela entendeu o jogo. Eu acho que ainda ela vai dar uma reviravolta ali e vai entrar nesse triângulo aí. Jade, Arthur e Natália. Vai dar um ranço. Eu achei engraçado também. E a Linn. É. Mas aí que tá. A Linn, aqui fora, pelo menos, pelo menos é o que a gente conversa com as pessoas que vêm aqui e tal. Ela comprou uma posição perante as pessoas pela condição dela. É. Beleza? E ela faz muita palestrinha. Ela é assim. Só que assim, aqui fora, ela é um pouco mais explosiva. Ela é um pouco mais extrovertida. Acho que lá ela tá contida por algum motivo. Medo do jogo. Medo do jogo. Não, acho que não chega a ser um personagem. Eu acho que ela tá acuada. Acuada. Meio sentindo ali que... Até porque o nome dela representa o que ela é, né? Linn da Quebrada. E ela também, outro dado, ela também foi a que liderou como coadjuvante. Ou seja, aliás, antagonista. Antagonista. Antagonista de muita gente. Ela tinha um olhar de soberba, de tipo, é isso mesmo, galera. Vim aqui pra coisar com vocês. Não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que a Lina, ela vai ter algum problema ainda na trajetória dela do jogo, porque ela com esse... Não vai sustentar, né? Não, ela é muito estouradinha. É, não vai sustentar. A gente tá entendendo que o Tadeu uma hora vai se virar contra ela. Eu também acho. Um errinho ali, porque um errinho... Um trupicão. Um trupicãozinho. Ela foi num limite ainda aceitável. Se ela for um pouquinho mais ali, o pessoal já pega a ranta. Até porque ela já tá se sentindo à vontade, né? E já não tão comprando... Não tão comprando mais a causa dela. Tão comprando mais o mimimi. Ela vai se indispor com o apresentador do programa, gente. Para, né? Pela segunda vez. É, segunda vez. E ao vivo. E ao vivo. Ela tem tantas teorias, né? Tantos discursos e não tem educação com o apresentador. E pegou um ranço com um moleque que não abre a boca, que é o PA. O PA. O cara não abre a boca. Eu acho que ela gosta do PA tanto quanto a Jade gosta do Arthur. É. Não, e complementando isso, porque assim, o Beb, desde a primeira semana, falou que o Arthur... A Jade, na verdade, vai ser apaixonada pelo Arthur. É. E ele com esse joguinho dele manso. Exato. Isso. Eu falo isso desde o começo. Ele falou desde a primeira semana. As pessoas não acreditavam. Felipe também falou. O Arthur, ele tinha aquele jeitinho dele lá e ele não batia de frente com a Jade. Então ele, meu, a Jade... E ele, meu, eu gosto de você, não sei o quê. E a Jade ficava assim, ó... E ontem... Ontem ele fez de novo. Arthur, tá bom, tá bom. E ontem... É, né? É uma paixãozinha, né? Quem desdenha... Ontem ele selou isso aí, porque eles tiveram que ficar juntos no quarto do líder. Até porque o PA colocou todo mundo junto, os moleques e a Jade, né? No quarto do líder. Aí o que acontece? Quando foi acontecer o jogo da Discórdia, ele falou assim, agora eu estou... Duas coisas que eu achei, assim, jogador dele. Primeiro, ele falar que a Laís agora tá jogando, né? Que era voto dele até semana passada. Mas o que que o Arthur... E da Jade, ele falou assim, cara, eu gosto da Jade. Ela é uma excelente jogadora. Ela é uma excelente jogadora, não sei o quê, não sei o quê lá. É que criou-se um atrito entre a gente, mas eu acho que lá na frente de tudo vai se resolver. E ela sugeriu para a produção aí do programa, no próximo jogo, pra beijar na boca... Aquele que você quer que saia. Quem vai sair, ou seja, ela quer beijar o Arthur. Sim, ela quer pegar e fala assim, você vai sair, vem cá. É, vem aqui. Acho que é um fetiche. Porque pintaram aqui fora duas coisas. Pintaram que o Arthur é o galanteador. Sim. E que o Pedriscupe é a pior pessoa do mundo. É. E chegou lá, é tudo o contrário. É ao contrário. Ele não pega ninguém. Isso. E ele é uma criança. Todo mundo tá adorando o jeitão do Pedriscupe. Eu queria ser amigo dele. Exato, eu também. Eu adorei o Pedriscupe. Eu também. Pedriscupe, você vai ser meu fiador, ele assina. É. Peraí. Tamo de volta com o Chupim da Metropolitana 98.5. Hoje, meu, Vladimir Alves aqui, gente boa. Sensacional. Eu não tô falando muita bovinha. Sensacional. Não, não, não. Não, não. Tá ótimo. É daí, ladeira abaixo. Eu acho que até agora não falei nada que presta. Convido você pra entrar no canal Chupim do YouTube também. Conhecer o Vlad aqui. Ver a gente. Fazer sua pergunta aqui. No chat do canal Chupim do YouTube. É, gente. Agora, além da Metropolitana, estamos também no YouTube. Canal Chupim. Você vai ver ali o vídeo de hoje, a transmissão, tá a foto do Vlad. Cara de rico. Lindo. Faça essa etapa e entra no... Tá magro, tá magro, magro, gente. Tá bonito. Aí, por exemplo, o P. Henrique, ele fala... Se a Larissa ficar, vai fazer o caos. Ninguém vai entender. Isso vai ser ótimo para o jogo. Pena que o povo vota no ranço. Isso é verdade. Faz um sintidinho o que o cara acabou de falar. Sim, mas infelizmente não vai acontecer, porque, meu, oitenta e tantos por cento é complicado. Mas não é nem culpa da bichinha. Mas, amor, pode ser que aconteça, Douglas. Não é nem culpa dela. Ela se atirou. Não, é porque são dois fortes concorrentes. Ela está lá com os dois primeiros colocados. É verdade. Isso é verdade. O Arthur e a Lina, não dá pra concorrer. É verdade. Qualquer um que entra lá, roda. Não, qualquer um que entrasse com os dois, já era. Até a Jade. Exato. A gente vai por um rápido break na volta, mas a gente continua aqui no canal Chupim do YouTube. É nóis. Aqui é full time. Aqui é full time. Vamos pro break. Vamos continuar aqui. Então, tem essa votação. A votação permanece a mesma. Já aumentou muito a quantidade de votos, mas é o que você falou. A média é a mesma. Larissa, oitenta e dois por cento de saída. Lina, oito por cento. E Arthur, onze por cento. Né? Isso. Ela, infelizmente, você falou uma grande verdade. A gente tem hoje as pesquisas. Pesquisas, temos, temos aqui. Então, olha, gente. No UOL, obviamente, Larissa vai sair com cinquenta e cinco por cento. Nossa, no UOL tá... Pensei que tava com mais rejeição no UOL. Pois é. Aquela última coluna é a federal? É. O que que deu ali? Setenta e quatro. É urso, não? Agora que eu li. O IOF tá com uma rejeição grande, oitenta e seis por cento. O jornal DCI, oitenta e seis também. Nossa, quase empatado com o IOF. O Fashion Bubbles, oitenta e quatro ponto trinta. E o TV O Foco, oitenta e dois ponto trinta. É isso. O UOL tá mais divididinho, né? Eu reparei isso. Foi o que eu falei hoje. Todos com oitenta e no UOL ela tá com cinquenta e cinco. Engraçado, né? É, engraçado mesmo. Porque será que... Bom, geralmente o UOL tá... Bate o UOL, né? Tem mais acertado o UOL do que os demais. Mas não sei, vamos ver. É. Bom, o que que será que vai dar, hein? Muita rejeição, pouca rejeição? Eu acho que ela vai sair, é certeza. Além da rejeição, é aquilo que o Vlad falou, é verdadeiro. Qualquer um que fosse pra esse paredão com Lina e com Arthur, tomaria um pau. Você tá torcendo pra alguém especial? Olha, no começo eu falei, gente, eu não sei pra quem torcer. Eu acho que essa edição... Não vai ter como. Uma já tem dinheiro. É. O outro, rapaz, a mulher faz emagrecer, também já tem dinheiro. Eu falei, bom, vou torcer pra Lina. Aí vi que no começo que a Lina deu uma patinada, aí agora que ela se acertou. Mas assim, eu torço pra Lina. Tá torcendo pra Lina. Tô torcendo pra Lina. Sou torcida Lina. É, pra Lina. A minha torcida hoje é o Arthur, era a Natália. A Natália começou a ficar boazinha demais, eu passei pro Arthur. Eu também tô com o Arthur, desde quando ela começou a fazer fubá, é. Olha, Bebe, eu ainda gosto da Jade. Sério, cara? Eu gosto da Jade. Eu gosto só porque ela puxou ontem, na chincha, os caras que ficaram sabonetando. E eu gostei disso. Não é que pra ela, um milhão e meio é dinheiro de pinga. Exato, ela tá lá pra jogar. Ela falou, você não tá tirando... Igual, por exemplo, a Bravanel saiu e a Larissa começou a chorar, falando que tirou o sonho dele. Ai, eu queria perguntar uma coisa. E aí, e aí que acontece? Ela falou assim, cara, você não tirou o sonho de ninguém. Um sonho é entrar aqui, outro sonho é ter coragem pra bater e sair fora. É, a Jade foi. Entendeu? Então assim, aí ela fez as contas e viu, até agora, o Douglas, o DG, acha que quem votou no Lollipop nele foi o Eliezer e o Vini. Quando, na verdade, foi a Larissa, que ela fez ele prometer que não ia votar. Eu peguei ranço dessa Larissa justamente aí. Que não ia votar nele. Que não ia votar nele. No dia anterior, ela coou ele na festa e falou, escuta, eu vou te perguntar, você vai votar em mim? Ele falou, não. Eu prometi pra você, eu tenho palavras de homem, não vou votar em você. Não vou votar em você. No dia seguinte, ela foi na cabine e votou no cara. Ela foi lá e votou. Olha que fiel, mãe. É, mas por isso que ela tem que sair. Aí eles estão achando que é o Eliezer e o Vini, entendeu, que votou. Só que tem uma outra coisa. Aí a Jade reuniu todo mundo. Ele falou assim, cara, por que vocês votaram na Jesse? Qual o sentido de combinar uma estratégia pra gente se proteger? Que se fosse o voto de vocês, a Larissa não tava. Tavam os três amigos no paredão. O que você ia perguntar pra ele? Eu tô curioso. Se eu não vi, eu peço perdão. Peraí, peraí. Saiu o Tiago, apertou. E ninguém falou mais nada? Como assim ninguém falou mais nada? Não teve repercussão. Os fofoqueiros não comentaram nada. Esse cara não apareceu em algum lugar falando alguma coisa. Teve um motivo, né? Não. É. Se eu ouvi dizer, não, porque nesse momento a gente tava claro no ar. No mesmo horário. Sim. De que ele participou do Fofocalizando. Eu não posso falar pra você, com certeza. Isso eu não vi. Porque era justamente no horário do A Tarde é Sua. Então, inclusive, a gente deu um pau nele. E com urgência. Ganhamos deles. Ganhamos deles. Mas, peraí, ele pode ir no Fofocalizando? Mas ele falou que alguém sabe de alguma coisa que ele disse? Se ele chorou, que merda que ele próprio apontou? Não deu tempo de eu ver nada sobre a participação dele. Se realmente ele participou. Me falaram. Alguém me disse. E de lá eu vim pra cá. Não deu tempo de... Não deu tempo de levantar nada. Ninguém falou nada. Esse nome do programa é Fofocalizando. Fofocalizando. Não era Fofocando? É. Já foi. Já foi. Já foi fofocando. Já foi triturando. Já foi. Fofoquei um dia. Falei de você por trás. Já foi de tudo. Fofoquei outra vez com a nossa cidinha. Conversa de comadre. Conversa de comadre. No boteco a gente já falou disso. Eu chamo o boteco que você vai. Copo sujo? É. Adoro. É que não é Augusta, né? É o copo sujo e mosca frita. Os capos são sensacionais. Vamos lá. E quem agora... A pergunta assim... Quem você gostaria de ver fora do jogo? Eu não vou falar uma pessoa. Vou falar três. Três pessoas que você tiraria do jogo hoje. Douglas Silva. Do DG. Paulo André. PA. E Jesse. E a Jesse. A Jesse não. Pelo amor de Deus, cara. O Douglas. O Douglas, ele não aceita críticas. Não. Ele não sabe brincar. É. Jogar, ele acha que ele sabe. Não sabe jogar muito. Ele é um bom jogador. Um jogador médio, vai. É. Mas assim, quando alguém parte pra cima dele, ele já fica irritado. É. É. Ele pega a longeira. É. Já entra a cidade de Deus. É. Já veio a cerola. Pá, pá, pá. Vem a cerola. Cuidadinho. Aí, não. A Jesse é chata. É. Muito, cara. E o Paulo André... A única vez que você vê o Paulo André é batucando na mão e só... Ainda bem que ele corre, né? O Beijandade, né? É o Corre... É. O Beijandade. O Beijandade. Eu acho que assim, os três não... Não estão me agradando. Não estamos jogando. E o Vini, tadinho. O Vini, eu acho que ele se perdeu depois que os famosos entraram. Depois que o Camarote entrou. Eu acho que ele ficou meio perdido, assim. Falou, ih, acabou o meu brilho. É. Porque na primeira semana, eu falei, gente, ele vai sustentar esse personagem influenciador de baixa renda até quando? Durou uma semana. Durou uma semana, acabou. Foi isso, eu tô de baixa renda. Maravilhoso! Loja de desfazamento. A berinjela tá quanto, velho? O Globo errou de ter colocado o Thiago Abravanel no jogo? Errou. Errou feio, errou... Rude. Errou, porque errou, chegou lá e não quis jogar. Exatamente. Eu queria entender uma coisa. Eu quis fazer o BBB do amor, onde já se viu? Mas eu queria entender, na entrevista, que dizem que a entrevista é um inferno, que pergunta até a cor da calcinha da mãe que já morreu. Exatamente. O que será que falaram pra esse menino que concordaram com tudo pra ele entrar do jeito que ele entrou? Mas você vê que... Bela pergunta, hein? Você vê que o discurso dele da Igreja do Amor durou por um bom tempo. E ele tinha vários fiéis junto com ele. É. Então, acho que essa mesma oratória ele usou na entrevista. Os caras cantavam, né? Os caras cantavam. Os caras cantavam junto com ele. Mas então virou que era pra ser o Big Brother do Amor, então? A gente não vai errar, não. A gente não vai... Colocasse o Padre Fábio pra apresentar? Não, acho que o povo, pelo amor de Deus, participar, né? Pega pra todos aí, isso. Porque, gente, eles não dizem BBB do Amor. Pô, que é quebra-pau. É um falo mal do outro. Que é cadeirada, meu. Tapa na testa, balde na cabeça. É isso que o povo é. Mas você acha que o BBB... Não, não, não. Olha o tempo. Ah, desculpa. Olha o tempo. Bem, desculpa. Gente, antes a gente falava assim, pra assistir o BBB russo. Agora, eu, em protesto por causa da guerra, não vou falar mais do que o BBB russo. Boa, BBB. A 23 tá aí. Tá bem, gente. Muito bem, gente. Vamos voltar aqui. Tamo de volta, de volta com o Chupim da Metropolitana 98.5. Ao vivo. Ele agora, esse homem bonito do Rio de Janeiro, entrando aqui com a gente, Alessandro Lobianco. Cadê você? Aê. Eu não vi nada. Está muito bom de assistir, né? Você me deixou numa situação que eu vou te contar, viu, Lobianco? Eu não vi nada no meu WhatsApp, viu, Lobianco? Meu, isso que eu falei. É por isso que eu falei, Bartô, que o programa hoje tá muito bom. Foi essa situação aí que eu te deixei. O Vlad é top. Tá chovendo? Tem que aproveitar, né? Lógico. A ligação, a tia quer saber, tá chovendo aí no Rio ou não? Mas hoje... Aqui no Rio, sempre quando é aniversário do Rio, não chove, cara. Faz aquele calor internal. Mas hoje eu descobri uma exclusiva de Vlad que você não sabia. Que quando ele vai no supermercado, depois que passam as compras, ele carrega o celular de crédito. Isso você não sabia. Isso você não sabia, não. E o bilhete único. E o bilhete único. Ele botou 20 reais. Isso você não sabia. Agora, olha só, tem muita coisa que também o pessoal não sabia do Tiago Abravanel antes dele entrar na casa, gente. E porque eu acho que, assim, não sei se fez efeito, eu particularmente não percebi, não notei nada, não sabia. Tiago Abravanel fez lipo, lipo, podemos vulgarmente falar essa palavra, fez lipo na bochecha antes de entrar no Big Brother. Vocês sabiam dessa, gente? Não. Lipo na bochecha. Eu tô falando lipo aqui de uma forma vulgar porque o nome é ultrassom microfonado. Você faria, Bartô, na bochecha, um ultrassom microfonado? Na bochecha não, mas num outro lugar eu faria. Na boa. Pois é, é um equipamento que queima a gordura da bochecha e o que explicaram é que é realmente uma lipoaspiração na bochecha praticamente. Mas funcionou. Além disso, ele fez butox e fez um preenchimento de olheira. E aí pesquisando essa questão de quem faz esse tipo de lipo na bochecha, de repente saiu o nome também, a Nayara Azevedo. Antes de entrar também no Big Brother, fez também, ela já tinha feito esse procedimento em agosto, descobriu que ia entrar, voltou, fez em dezembro também. Só que em dezembro, além dessa lipo na bochecha, ela fez o pacote completo. Ela fez mais uma harmonização, fez o preenchimento de olheira que o Tiago Abravanel fez também e fez também o queixo. E por que que todo mundo ficou sabendo disso? Porque agora que os dois saíram do programa, não precisa mais segurar segredo, o médico que fez isso nos dois, resolveu dar aquela biscoitada e entregou. Que isso, cara! Os dois não estão mais no programa, né? Por que que eu não vou falar que eu fiz isso, né? Não vou fazer meu merchan. Então, quer dizer, ele botou ali, deu entrevista, botou na mesa o que o Tiago e a Nayara fizeram. Agora, é muito sofrimento, né, gente, pra não tá mais no reality, né? E outra pessoa que tá fazendo um movimento inverso agora é a Stephanie Matos, que a gente acompanhou aqui na última edição da Fazenda, né? Ela que tinha aquele probleminho no nariz, ela foi fazer uma rinoplastia, ficou mal sucedida, depois ela fez duas cirurgias tentando reverter, não conseguiu. Resolveu dar um tempo em relação a isso pra saúde mental dela, mas agora que ela deixou a Fazenda, ela falou que vai tentar, que vai voltar a tentar deixar o nariz ali da maneira que ela quer. Então, ela fez agora uma cirurgia que ela tirou uma cartilagem da orelha pra colocar no nariz e isso ainda não é um procedimento estético, é um procedimento de reforço ali do nariz. Ela falou que vai ter que passar por outros procedimentos até conseguir, com esse reforço da pele ali, com essa cartilagem da orelha, tentar reverter. Que ela não vai desistir, ela vai entrar em novas cirurgias agora pra fazer esse tipo de coisa. E teve também, gente, rapidinho aqui, antes de sair, relacionamento que entrou no telhado. Não sei se... Pois é, depois de cinco meses, você vê aqueles relacionamentos de pandemia. Pandemia agora acabou, todo mundo tomou terceira dose? Chega! Acabou o relacionamento aí da Grazi Massafera com o diretor de cinema, o Alexandre Machéfer. Eles pararam de se seguir, o pessoal viu, pô, ninguém segue mais ninguém já há semanas e aí não dá outra, né, gente? Mandaram aí um e-mailzinho pra assessoria e a assessoria da Grazi confirmou. Ela terminou, então foi agora, curtiu os pais no Paraná, onde a família lá mora. Diferente de Isis Valverde, que terminou, já pegou o avião e foi rodar lá por Paris, tá na França se esbaldando. Então, quer dizer, é a terceira dose. O pessoal nos bastidores comenta que ficou cinco meses e pandemia separou, é a terceira dose, bebe. Caramba, eu tô tão por fora que pra minha Grazi Massafera... Mas eu tava com o Caio. Tava com o Caio Castro. Verdade. Foi o primeiro relacionamento dela depois que ela deixou, né, depois que eles terminaram aí. Aliás, falaram que ela terminou com o Caio porque descobriu aí um suposto aferro do Caio com uma grande estrela do Netflix, né? Isso não veio depois a se confirmar exatamente, mas foi o primeiro relacionamento. E logo quando ela terminou com o Caio, ela postou muita foto com esse Alexandre e muita gente falou ali, nossa, isso foi tão relâmpago, será que ela tá mostrando, querendo mostrar que tá muito bem, que tá, né, que isso tá superado e tal, mas deu cinco meses aí e a coisa subiu no telhado, né? Boa, Alessandro. A gente se fala então amanhã. Queria agradecer mais uma vez, foi muito divertido. Obrigado, viu, Alessandro? Obrigado pelo dia de hoje. Obrigada. A gente tá curioso, curioso. A gente quer saber quem é a Miss Taxista e você não fala. Você não fala, cara. Não chega em noite, Zé. Valeu, Alessandro. Um abraço, até amanhã. Beijo. Beijo, príncipe. Tchau, tchau. Quem será, né? Eu tô aqui cozinhando, né? Juro por Deus. O que mais me impressionou é que essa pessoa não tem preferência. Ela tem pressa. É, exatamente. Ela tem vontade, amor. Ela tem vontade. E o Rio de Janeiro, a Zona Sul ali, é pequeno. É, rapidão. Não interessa a bandeirada. Você acumulou pra Leblon. Você faz isso aqui, faz isso aqui. Isso, as tuas avenidas foi. Amor, bandeira 3, tá nem aí. Vai, vai, vai. Tira a roupa. Tira a roupa. Quem será? Vira de lado. Se ajeita aí, meu filho. Se ajeita aí. Vamos tocar uma música da Metropolitana. A gente tá indo pro último bloco hoje. Mas ainda tem esse último bloco. Então, música da Metropolitana. A gente continua no canal Chupim do YouTube. Tá muito bom isso. Assim, agora, em relação ao jogo, a gente tem, assim, números. Porque o pessoal fala, essa edição tá flopada e tal. E a gente tem números aí impressionantes de merchan. Exato. E de o que o Big Brother tá faturando. Vladimir, você tem informação que realmente o Big Brother hoje, não sei se é verdade, falaram que ele paga o jornalismo, cada edição do Big Brother, é equivalente a pagar todo o jornalismo da Globo em seis meses. É verdade essa informação? É. É impressionante o quanto o Big Brother arrecada enquanto está no ar. Eles já fecham as cotas de patrocínio muito antes do programa começar. As pessoas em casa, elas pensam assim, ah, essa prova foi feita pra favorecer a Jade. Um exemplo. Ah, prova de memória, ela se dá bem com prova de memória. Ah, não. Aí o Boninho colocou duas provas de memória no meio do caminho pra ajudar a Jade. Mas não. Gente, isso daqui foi vendido o ano passado. Isso. O patrocinador vai lá anunciar, já falou, olha, eu quero... Ah, essa prova é assim, tá. Ah, memória, ok. Eu preciso de uma parte que eles entrem com um carrinho pra vender o meu produto, o meu serviço. Sim, sim. Isso é feito há muito tempo. Um ano antes. É, se bobear. E outra, já deve ter gente esperando a próxima fila do BBB 23. Então, entra muito dinheiro. É. Você fala assim, você fica com dó da Globo, né? Fala, ah, a Globo vai dar um milhão e meio. Ah, um milhão e meio. Trinta segundos no... Mas é uma coisa interessante. Porque, tipo assim, esse um milhão e meio tá um pouco defasado já, né? Não, um pouco. Não, muito. Um pouco. Muito. Mas assim, se paga o jornalismo... Seu ano passado foi 10% de... Mas, Bebe, eu tô falando assim, será que se aumentasse as pessoas... Mesmo com essa fórmula que eu acho que já desandou de anônimo com artista, eu acho... Não, a minha opinião. Tem que aumentar esse valor. Não, tem que aumentar. Isso aí é por causa da inflação. Tem que aumentar. A gente até falou um número de ser 5 milhões, lembra? É, na verdade, eu achei. Mas assim, eu vou até perguntar pra um grande economista amigo meu pra calcular a primeira vez que eles deram um milhão, um milhão e meio... O quanto isso significa hoje? Exatamente. A inflação... A primeira era 500. Só corrigir pela inflação. Exato. Mas ainda tem uma outra correção pela quantidade que tá arrecadando, porque arrecadava-se um valor, antigamente, hoje arrecada muito mais. Esse número que estão falando é real, Vlad? Não, são números assim... É um bilhão e meio, é isso? Chega, fatura. É um bilhão, pelo que eu sei. Um bilhão. Um bilhão. Eu já ouvi de um bilhão e meio. Se bobear... Um bilhão e meio é isso. Não digo tanto, mas assim, é astronômico. Por quê? Você pensa que aquelas provas, por exemplo, aquelas provas de resistência, levam horas. Você levando aqueles patrocinadores no ar por horas a fio. Sim, sim. Tanto na internet, depois na televisão, quando é editado. E isso repercute. Sai tudo quanto é anúncio. Sai as fotos, sai o anúncio de antes e atrás. É porque disseram pra mim o seguinte. Os patrocinadores que estão no programa juntando com o Globoplay... Diz que chega esse número. Ah, juntando com o Globoplay. Com o Globoplay. Diz que chega esse número. Aí passa, aí passa. Aí sim, aí sim. Aí passa. É uma coisa inacreditável. Mas a gente também coloca na ponta do lápis o quanto eles não gastam pra produzir tudo aquilo, né? É, também tem mais... Você fica pensando, só os dummies, o sindicato dos dummies deve ganhar um bom dinheiro. Coitadinho dos dummies. Associação, né? É verdade. Porque eles fazem turnos, coitadinhos. Não, Iota, fazer aquelas caixinhas com botão deve ser caro. Caro demais. Nossa, nossa. Outro dia eu mostrei a foto daqueles adesivos do medalhão. Exatamente. Ontem tava de novo, eu lembrei de você. Ontem tava do protagonista, tava tudo... Todo torto. Tudo colado, colado, colado. Colado com espaço de ar. É que aqui não dá pra ver direito, mas ó... É, mas tem umas bolhas ali, ó. Então, tem umas bolhas. Tem umas bolhas lá. Os caras não gastam nada, velho. Vamos caprichar. Não, não, o protagonista também tem boas. É só pegar uma régua e passar a régua. Meu, passa. É contact, gente. Quem nunca fez isso no caderno? Ou contrata um cara que pega adesivo na rua que ele vai lá e faz. Exato. Isso daí devia estar na porta dos camarins. É. Arrancaram e botaram lá. O protagonista fica nesse camarim. Vou tirar de Suzana Vieira que não tá vindo mais. O que será que um boninho ganha com o Big Brother? Que parola. É dinheiro. É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Porque eu vou te contar um detalhe. Será que ele se coloca como criador do bagulho, não? Não. É Endemol. Ah, ok. Mas aí que tá tudo aquilo que acontece. Será que ele fala, não, sou eu que faço? Não, Endemol. Mas ele é aquele negócio das galáxias, né? É, cara. Mas você ouviu nos bastidores que Boninho tava dando umas erradas aí, que parecia que eles iam afastar o Boninho? Eu não sei porque ele me bloqueou. Ah. Ele te bloqueou? Ah, não. Mentira. Não faz isso com ele, Boninho. Ele bloqueou mesmo. É mais um na lista? Não faz isso com ele, eu faço amizade, eu gosto do Boninho. Ele me bloqueou, mas eu gosto dele. Pergunta, por que ele te bloqueou? É, e o problema é esse. A minha memória é fraca. Você briga comigo hoje, amanhã eu faço as pazes com você. Eu não lembro o que eu fiz. Pede escudo. Eu não sei porque que ele brigou comigo. O que será que foi ele com ódio? O Vlad sabe. Eu te juro por Deus, não lembro. É mesmo, Vlad? Não lembro, eu devo ter falado de audiência, alguma coisa eu devo ter cobrado dele, ele foi lá e bumba. Ele bloqueou só você ou mais alguém lá do programa? Ele bloqueou até o Matheus, que foi do Big Brother. O I Matheus, é. Também ele bloqueou. Ele vai bloqueando, eu acho que ele tem fetiche, eu acho. Mas será que é no banheiro fazendo um cocôzinho? Isso aqui não. Mas será que não pode uma geladeira, um negócio? Ó, vou falar uma coisa, Boninho, não adianta bloquear que a gente abre outras contas. Gente, fake. Com IPs diferentes. Exato. Você não tem, não. Eu conheço o coreano da Lan House. Muito bem. Perguntas, últimas perguntas. Aproveitem que esse homem lindo vai estar se amizando com a gente. Eu quero perguntar ainda sobre o Big Brother, cara. Acontece o seguinte. Hoje, Vlad, você teria, por exemplo, um ranking de pessoas que você colocaria, trocaria dos que estão lá dentro? Colocaria Sérgio Lourosa. Colocaria MC Carol. Colocaria... Eu acho que eles dão uma... Eu colocaria a Sandra de Sá lá dentro. Maravilhosa! Eu colocaria a Sandra de Sá. Sandra de Sá. A menina que saiu agora do... A Heloísa Perricê. Eu nem gostaria de ver a Heloísa Perricê. É feminista, né? É. Já ia dar uma palestrinha. Já. Cara, ia se olhar com o bão, hein? Eu já penso assim, nesses nomes. Porque são pessoas, assim, principalmente o Sérgio Lourosa e a Sandra de Sá, são pessoas despachadas. E a Sandra de Sá também andou em devecou. Nossa! Então, né? Bom que não tá ligando. E Zeca Pagodinho, já pensou? Ah, não! Não! Nas férias tem outro, outro! Viajei com o Tiago Rocha, descemos no aeroporto, quem tava lá? Zeca Pagodinho. O que o Tiago falou pra mim? Vou tirar uma foto. Falei, não vai. Vou. Não vai. Vou. Zeca, posso tirar foto com você, ele? Não ficou assim, ó. Braços cruzados. Mas tava muito louco ou tava bom? Eu não sei quando ele tá bom. Ele não se mexeu. Não se mexeu. Não era uma... Um totem. É, um totem. É, parece. Ele não vai tirar foto. Não, eu vou. E você entraria no BBB? Você sabe que eu me inscrevi no primeiro BBB. Verdade! Passei nas audições. Já pensou? Já pensou? Já. Ai, meu Deus. Eu ia ser cancelado. Ah, ia nada. Ia nada. Não, porque o Vlad, ele ia ficar se controlando um tempo, mas chega uma hora. Eu não aguento. Na cachaça. E de manhã. Eu morro no monstro. Aí, eu ia tomar uma, ia fazer uma rodinha. E aí, Vlad? Onde que é o cara da calcinha? É. É tal. Ele tá com um bloquinho lá dentro. Eu, acordando de manhã, oito horas, fazer negócio de raio-x, eu ia mandar... Demônia. Eu ia ter escal... Pra que estaleca também? Não sei o que. Eles vão me deixar morrer de fome. Exatamente. Não vão. A pessoa fala, ai, tô na xepe. É muito renada, gente. Ninguém morre de fome. Eu queria comer arroz, feijão e rabada todo dia. Caraca. Rabada, 40 reais o quilo. Pelo amor de Deus, você arrumou. Aqui é falando do comum. Aqui não existe, né, meu? Então, aí eu me inscrevi, passei nas seletivas, preenchi o questionário e ia ser entrevistado pelo Boninho. Hã? Foi aquele tipo... Não foi. Só que na época eu trabalhava na rede gospel e ele falou assim, eu não quero nenhum aspirante a fama aqui. Ah! Vamos voltar. Boninho! Vamos voltar. Peraí. Tamo de volta aqui com o Chupim da Metropolitana. Hoje bombou aqui demais. Claro, como sempre bomba. Meu, Vladimir é top demais. Onde ele vai dar o dinheiro? É Sônia Abrão. É Sônia Abrão. É aqui. Em qualquer lugar. Ele é o de Extra Rede Brasil. É. Seu leitinho nos celulares. Você é bem canalinha. Gente, olha, eu tenho uma informação que São Paulo tá uma... É a chuva. É nada. Acho que foi até... Tá tudo parado em São Paulo. Acho que foi até a polícia. São Paulo tá tudo parado agora. A galera ouvindo a gente. Gente, toma cuidado aí com a enchente porque a água sobe muito rápido. Vai pro lugar alto, velho. E um abraço pros amigos dos aplicativos que são muito gente boa. São sempre sintonizados. Muito. E o rapaziada trabalha muito. Cara, um beijo pra todos também porque sempre que a gente entra no aplicativo os caras falam da gente. É verdade. Curtem a gente. Gostam da gente. Gostam da gente. Isso é verdade, Beb. Taxistas, Uber, 99 e toda a galera aí, tá bom? Vládio, eu queria te agradecer demais hoje aqui no Chepin. Beb. Boa, Beb. Boa, Beb. Boa, Beb. Marcos. Obrigado. Volte mais vezes. Se Sônia deixar também. Sônia, libera. Ai, chama Sônia. Se tiver uma fofoca, pode juntar mais. Eu posso passar no financeiro pra carregar meu bilhete? Pode. E uma recarga. Padaria Astro Rei, obrigado. Obrigado, Alameda Joaquim, Eugênio de Lima, 1033, Jardim Paulista, Insta, Astro Rei, padaria WhatsApp ao 943808017. Fez hoje o camarim do nosso querido Vladimir. Tá bom? Gente, vocês estão me ouvindo? Tô. Eu tô aqui, né? Tô aqui. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã, gente. Seis horas da tarde com mais uma edição do Chupin. Quem vem amanhã? Quem? De César. De César? Ah, mentira. Adogo. 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 Quinta-feira já tem, daí dá pra ficar quieto. Tá bom. Gente, obrigado. Um beijo. Um beijo. Terminando mais uma edição.